Eita, amor, essa é a posição que eu mais gosto. E é, então vem. É, é pra dormir. Essa é a posição preferida que eu gosto também, ficar de lado assim. É, realmente. Só pra dormir mesmo, né? Porque faixa de casa e não faz nada. Oxe, Amanda, como a gente não faz nada? Amor. Oi, amor. Hoje tem. Hoje tem porque eu já tô com fogo. Tô subindo pelas quadras. Hoje tem o que, amor? Hoje tem, pô. A gente não faz nada. Hoje tem. Hoje, amor. Tem que ter. Só se for depois da pelada. Eu tô saindo pra pelada agora, hein? Pela, tu tá saindo agora. É, agora sim. É até as nove. Mas eu não sei se eu não vou aqui sentar tempo. Posso ser que eu chegue depois de meia-noite. Posso ser. Depois de meia-noite. É. Eu vou segurar esse tempo todinho. Eu disse a você o quê? Hoje tem. Agora, se você quer chegar depois de meia-noite, tá certo. Tá certo. Não, não. Então eu chego antes. Calma, eu chego antes. Eu vou chegar antes. Ah, então tá bom. Ô, amor. Oi? Eu queria entender por que tu tá comigo até hoje. Me fala aí. Dois motivos. Dois motivos. Só dois. Já sei. Você é muito compreensível. É, isso é verdade, hein? E você tem muito amor pra dar. Muito amor pra dar. É, isso aqui. Dois motivos.